Rápido Louvão 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 Tem uma frase do Gary Vaynerchuk que eu acho essencial como guia. As marcas precisam se comunicar com as pessoas Do jeito que as pessoas comunicam umas com as outras Ainda não, tem ali na frente Ah, tá bom, primeiro E finalmente a Vanessa Oliveira, diretora de projetos digitais da Dilma Eu falo que quando a GloboSat decidiu fazer, a Rodalça ela decidiu Então a gente tem feito um movimento muito forte com parte Que tem ajudado dentro E aí 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 E aí